A indústria brasileira precisa crescer. Este é o objetivo perseguido por todo empreendedor. E para crescer, não basta produzir. É preciso mais. Entre outras importantes ações, é indispensável vender. Este é o grande desafio. Vender. Afinal, essa é a mola propulsora de qualquer negócio. O mercado é competitivo. Manter eficiente equipe de vendas é tarefa difícil. Mostrar-se ao mercado através de estratégias de comunicação e marketing é demasiado oneroso. O território nacional é vasto, difícil de ser abrangido. No entanto, em muitos lugares desse imenso país e no exterior, estão empreendedores da área comercial desejosos de novas relações, em busca de novos produtos, prontos a estabelecer novas parcerias. Esse encontro precisa acontecer. A tarefa? Aproximar a área comercial da indústria de seus potenciais clientes. A solução? Oferecer espaço único, capaz de concentrar os diversos produtos da indústria nacional para visitação do setor varejista, criando importante plataforma propulsora de negócios. Afinal, se não é possível ir até eles, traga-os até você. Esta é a missão do CPEX Brasil Industrial. Projeto arrojado, de grande envergadura, estrategicamente posicionado no coração do Brasil, junto ao Distrito Federal. Constituído de pavilhões interligados entre si, no formato de shopping center, será centro de visita obrigatória de revendedores, lojistas e atacadistas de todo o país e de importadores internacionais. Com moderna infraestrutura, em ambiente climatizado, protegido das intempéries, o visitante poderá percorrer todas as instalações, valendo-se de modernos meios de transporte interno. O projeto contempla também completo sistema de hotelaria, alimentação, recriação, cultura e serviços, além de espaços para convenções, recepções e eventos, oferecendo dentro do complexo todo o necessário para sua permanência e conforto. A grande concentração de empresas industriais, desde micro, pequenas e médias, até as gigantes do mercado, e as diversas linhas de produtos em exposição permanente na maior vitrine da indústria nacional, dividirá a história das relações entre indústria e comércio, em antes e depois do CPEX Brasil Industrial. Como primeiro segmento contemplado pelo empreendimento, o CPEX Brasil Industrial lança o setor têxtil, que abrange produtos têxtil, calçados, vestuário e seus acessórios, com capacidade para abrigar de 6 a 8 mil expositoras. O único segmento onde se observa grande número de revendedores percorrendo as diversas regiões produtoras do país, em busca de produtos e fornecedores. O setor têxtil mostrou-se prioridade na implantação do CPEX Brasil. A existência de enorme número de indústrias desprovidas de condições de ampliar seus negócios devido aos altos custos de romper a limitação de sua posição geográfica, reafirma essa escolha especial. Assim como a necessidade de fazer frente à particular concorrência internacional do setor, que somente pode ser combatida à altura com a agressividade, criatividade e inovação que propõe o empreendimento. Em um mercado altamente competitivo, somente sobrevivem empreendedores arrojados. Venha para o CPEX Brasil. CPEX Brasil Industrial. Aqui o Brasil mostra sua força e qualidade produtiva.